A TV7 começa a série de gravações desse ano de 2016. E você que está nos assistindo, pode acompanhar agora nesse momento um assunto super bacana, super difundido pela mídia, que é sobre a alimentação saudável. Eu recebo aqui a Marcela Gattas, que é nutricionista e também empresária, comanda a Light Food Way há dois anos em São José do Rio Preto. Primeiramente, Marcela, é um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu recebê-los aqui na nossa unidade Light Food Way de São José do Rio Preto. Marcela, no final do ano passado nós fizemos a nossa primeira parceria com a Corrida de Rua Dama, né? E vocês puderam observar o potencial que a Alcer tem nesse sentido. Principalmente levando a questão da qualidade de vida para as pessoas. E a Light Food Way tem esse DNA empreendedor para oferecer para o público de São José do Rio Preto região. Até porque hoje as pessoas estão muito corridas, o tempo cada vez mais escasso, os compromissos com os filhos para levar para a escola. Mas a alimentação a gente não pode deixar de lado. E a Light Food Way, ela vem nesse sentido, para dar esse conforto, essa comodidade com produtos de altíssima qualidade. Com certeza, é um prazer mesmo ter feito a parceria aí com a Alcer. Alcer é uma empresa que tem uma grande credibilidade já aí, né? Fazendo eventos com pessoas já que se preocupam com a alimentação, com a saúde, né? Porque não adianta também só ter uma alimentação sem exercício físico e vice-versa. Então, eu acho que ter unido a Light Food Way quanto a Alcer foi bem bacana. E realmente, a Light Food Way, ela se preocupa muito com a alimentação, né? Saudável. E principalmente, aquelas pessoas de correria. Então, às vezes, as pessoas prezam, né? Pensam assim, não consigo estar fazendo a nossa alimentação pelo dia a dia, né? Correria. Mas nós da Light Food Way, podemos cuidar disso aí. Marciela, eu particularmente em dezembro fiz uso, né? Dessa alimentação durante o mês todo. E a gente tem uma comodidade muito bom. E no final de semana, a gente até tem aquela gordurinha para queimar, para poder participar de uma festa, de um churrasco. A nossa região, ela tem muito essas festas. Então, é legal a gente ter alimentação de até uma certa forma rigorosa. De segunda a sexta, vocês têm um cardápio bacana, balanceado, com calorias baixas. Como é que funciona isso? Nós temos uma empresa de alimentação que ela cuida. Por exemplo, se você já tem um cardápio nutricional, ou também quer a minha ajuda, eu oriento nutricionalmente, envio para o cliente toda a alimentação do dia. Então, desde o café da manhã até a ceia, nós enviamos. Para que a pessoa não tenha que se preocupar com essa alimentação. Nós preocupamos por ela. E como você disse, também nós trabalhamos com os kits detox. Aquelas pessoas que visam perda de peso, desintoxicação rápida, nós também temos esses produtos. Então, nós temos uma linha de produtos aí, de alimentação saudável, para atender melhor essas pessoas nessa correria. Como o público que está nos assistindo pode entrar em contato com vocês e ter acesso a esses cardápios, a essas informações que a gente está passando para o público da TV CERA? Olha, nós estamos tanto no endereço, né, aqui em Rio Preto, nós estamos localizados no endereço fixo aqui em Rio Preto, que as pessoas podem chegar até nós, como também nós temos site, Facebook, Instagram, de todas as maneiras. E também o contato por telefone. E o número é 3222-5632, ou seja, 17 da nossa área, 3222-5632. Nós temos, então, pelo Facebook, é o Light Food Way, por nosso Instagram, é Light Food Way também, e nosso site é www.lightfoodway.com.br. E o endereço é Boa Paulo Setúbal, 433, bairro Santa Cruz. Bom, eu queria agradecer a sua presença aqui, deixar um abraço para a Carla também, que comanda a empresa junto com você, e abrir o espaço para que você deixe um recado final para o meu público, para o meu telespectador, fazer uma ligação para vocês, pedir a visita de um consultor para que possa orientar, para que possa passar as dicas. Como foi passado para mim, eu fiquei bastante satisfeito. Eu, como nutricionista, que sou muito defensora da alimentação saudável, espero que você, em casa, que ainda não começou a sua dieta, procure, tenha um foco de alimentação quanto atividade física. E nos procure, que nós estamos, então, de braços abertos para receber vocês. Obrigada.